Olá gente linda do meu canal, olá cozinhómios e cozinhómias, bem vindos a mais um Happy Hour, a sua novela das quartas-feiras. Eu sou o Zé, este é o canal Cozinhómios e hoje estamos aqui para mais um drink. Pois é, mais um drink. Olhe para esta beldade aqui, olhe para esta beldade aqui. Sabe o que é isto? Um box muito bonito mesmo, com várias cores que lembram os galos de Barcelos e depois tem mais uns desenhinhos e tal, que eu já lhe mostro melhor depois, com várias coisas que representam Portugal, assim tipo uma guitarra de fado, um galo de Barcelos e várias outras coisas. Esta garrafa, este box e mais estas duas miniaturas de licor beirão, isto é licor beirão, foi oferecido por La Vinotec, através da pessoa do Sr. Cândido Ferreira. Eu estou muito agradecido pela ajuda que estão a dar ao canal, La Vinotec, é uma loja online e quero especificar aqui bem La Vinotec, porque a gente dizer só assim, La Vinotec, pode-se confundir. La Vinotec, há muitas, há muitíssimas. Esta é especial, é especial porque realmente a gente não encontra tudo lá, tudo o que for bebidas portuguesas e não só. La Vinotec, eu vou passar aqui em rodapé, como se escreve exatamente La Vinotec, é uma loja online e é La, tracinho, Vinotec, escrito em francês, tal como está aqui embaixo. La Vinotec, ponto CH, ponto CH, CH em português, CH em francês, CH em alemão e CH em italiano. Especificar, especificar bem, porque até eu tive um bocado de problemas, como não falo francês, algumas vezes eu telefono pelo Sr. Cândido, ele falava-me em La Vinotec, ponto CH, e eu não entendia, pá, CH, CH, depois, falando mais, aqui entendi que CH é CH em francês. Olha para esta beldade, olha para esta beldade aqui, olha para esta beldade, olha só, esta garrafinha tem quase 2 litros, olha aqui, aqui tem também várias receitas, de drinks que se podem fazer com o licor de beirão, o caipirão em baixo eu já fiz, já está aqui no canal, depois temos como servir o licor de beirão simples, também lá chegaremos num outro vídeo, e hoje vamos fazer o morangão, morangão rima com licor de beirão, olha que box mais bonito, não é? La Vinotec ofereceu mais da garrafa, e não só, ofereceu muitas demais coisas, eu já tinha dito, no Happy Hour anterior, na quarta-feira passada, que os Happy Hours, portanto, a rubrica, os vídeos da quarta-feira, vão ter muitos e muitos drinks, a maior parte deles, todos oferecidos ao canal, por la Vinotec.ch. O morangão vai precisar de 60 ml de licor de beirão, ora, eu por 60 ml, não vou abrir esta garrafa de quase 2 litros, é 1 litro de 750, é uma pena, isto é uma garrafa até de coleção, é bonita, com este box e tudo, depois, se como, para a receita do morangão, são precisos 60 ml, como eu já disse, e cada amostrazinha destas, tem só 50, também não vou abrir estas ainda, estas vou reservá-las para um outro drink, com licor de beirão, para outro vídeo, vou usar a minha garrafa de licor de beirão, Se ainda não é inscrito, se ainda não faz parte desta família linda, de cozinhómenos e cozinhónias, há tempo, há distância de um clique, basta inscrever-se no canal, ativar o sininho, para estar sempre informado de tudo o que eu vou publicando, e, logicamente, deixar like, 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 não se vai embora se deixar like. Produção, roda a vinheta, vamos ao vídeo. E assim, para fazer o raio de beirão, temos aqui alguns morangos, eu tenho 4, mas não quer dizer que tenham que ser 4, O licor de beirão aconselha, a fazer o copo mais ou menos meio, isto pode ser feito, também num mixer, ou num liquidificador, eu não vou fazer assim, eu vou fazer com o pilão, Diretamente no copo, este deixo, que é para decorar, e então eu corto, já assim, em bocadinhos pequenininhos, Para dentro do copo, olha que coisa, que coisa fácil, olha, Olha aqui, este também, E este, Depois, piso bem com o pilão, Como disse, isto pode ser feito, com uma batedeira, com um liquidificador, liquidificador, Nunca consigo dizer esta palavra, Tudo aqui bem batidinho, Enchemos o copo, com gelo partido, não se esqueça, eu, é sempre assim, quando mexo no gelo, Dá-me sempre uma pedrinha ou outra, sempre, quer dizer, nem sempre, mas quase sempre, Encher o copinho bem, olha aqui, 60 ml, de licor beirão, Sumo de uma lima, Depois, metemos aqui, o shaker, e, Vá-te abanar, Olhe para este morangão, agora, é só meter aqui, duas palhinhas, e vamos provar o morangão, Hã? Bora lá! Olha aqui, o meu morangão, Não se esqueça, que morangão, rima com licor beirão, Olha isto, é tão bom, é tão bom, que até o copo se entortou, olha para isto, Hã? Vamos lá provar? Eu depois, até lhe meti, como vê aqui, fiz um carpaccio, de morango, Para a decoração do copo, mas, entretanto, já mexi, e, não se vi muito, vamos lá espentar, Está um mimo, um mimo mesmo, Estes trinques, só são possíveis, graças a, La Vinotec, La, tracinho, vinotec, em francês, ponto ch, Eu tenho, uma informação, para vos dar em primeira mão, mas, não é ainda hoje, Será para o próximo vídeo, porque vamos falar de uma outra bebida, não se esqueça, visite a loja online, visite, La Vinotec, assim como está aqui escrito, La Vinotec, hã? Eu deixo o link, na descrição do vídeo, Este foi o vídeo de hoje, morangão, que ficou, por sinal, muitíssimo bom mesmo, Olha, só a provar, já se foi quase botado, hã, 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 obrigado também ao Sr. Cândido Ferreira, Hã, quem ainda não é inscrito, quem ainda não faz parte desta família linda, cozinhómias e cozinhómias, Já sabe o que tem a fazer, basta inscrever-se no canal, ativar o sininho, e deixar like, 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 Gente linda, fiquem com Deus, que eu, vou indo! Transcrição e Legendas Pedro Negri